Pita, é o metralha dos baile, só mandelão Apelão demais, game beat, caralho Sem sentimento, eu sento na piroca no talento Se der carro menor contigo mesmo Que a pipoquinha vai te abandonar Sem sentimento, eu sento na piroca no talento Se tu gama menor contigo mesmo Que a pipoquinha vai te abandonar Eu sento na piroca e ele já quer casar Eu sento na piroca e ele já quer casar Ilui de delitar, ili de delitar, ili de delitar Só quero sentar, ili de delitar, ili de delitar Eu só quero sentar, ili de delitar Ilui de delitar, ili de delitar, só quero sentar Quero sentar, ili de delitar, eu só quero sentar Sem sentimento, eu sento na piroca no talento Se der carro menor contigo mesmo Que a pipoquinha vai te abandonar Sem sentimento, eu sento na piroca no talento Se tu gama menor contigo mesmo Que a pipoquinha vai te abandonar Eu sento na piroca e ele já quer casar Eu sento na piroca e ele já quer casar Ilui de delitar, ili de delitar, ili de delitar Eu só quero sentar, ili de delitar, ili de delitar Eu só quero sentar, ili de delitar, ili de delitar Oi, 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 fala capi E aí DJ Vitu